Olá, tudo bem? Bem-vindo a nossa série de vídeos sobre o Sublime Taste. Várias pessoas entraram em contato comigo, perguntando como que podem utilizar melhor esse editor, quais que são os plugins que eu utilizo, e por isso eu resolvi fazer essa série de vídeos. O site do Sublime Taste é sublimetaste.com. Ele é um editor que tem a licença tanto gratuita quanto a licença paga. Você pode utilizar ele gratuitamente, ele não vence a licença. A única diferença é que assim como, por exemplo, o InRé, de vez em quando ele fica aparecendo para você um alerta pedindo para você comprar a licença. Isso vai aparecer de vez em quando quando você for salvar algum arquivo. Se você comprar, esse aviso vai desaparecer. Essa é a única diferença da versão paga para a versão gratuita. Esse aviso só vai te incomodar se por acaso você precisar de realmente muita produtividade com o editor. Se você precisar, eu recomendo bastante que você compre a licença do Sublime Taste. Ela custa 70 dólares e é vitalício, não vence. E você pode utilizar tanto na versão 3 quanto nas versões anteriores do Sublime Taste. E ele não é licenciado por máquina, ele é licenciado por pessoa, por usuário. Então se você tem 10 máquinas, você pode utilizar o seu serial em 10 máquinas sem nenhum problema, que não vai dar nada, nenhum problema para você. Ok? Para você ver se o seu Sublime Taste é licenciado ou não, é só você ver em Help, em About. Eu comprei a minha licença já faz uns 3 anos, mais ou menos. E não me arrependo. Tenho muita produtividade e ele me ajuda bastante. Então compensa mesmo. Para você instalar ele, é bem simples, você instala como qualquer outro programa. É só você acessar o site oficial, clicar em Download e baixar a versão para o seu sistema operacional. Se você utiliza o Windows, você tem a opção também de ter um portátil. Agora, uma vez instalado o Sublime Taste, eu não vou mostrar aqui o processo de instalação, porque eu já tenho o meu instalado. E não diferencia de nenhum outro programa para a gente poder instalar. A gente vai abrir, vai colocar Next Next e Instal. Ok? Bom, agora uma vez instalado o seu Sublime Taste, eu recomendo você instalar esse plugin aqui, que é o PQD Control. O que ele é? Ele é um gerenciador de pacotes para o Sublime Taste. Você pode acessar o site oficial, PQD Control.io. E aqui você vai ver como você pode instalar ele. Vou mostrar aqui para vocês agora. Você pode clicar aqui em Instalação ou Instal Now. Ele vai abrir essa página. E aqui a gente tem duas opções para instalar. Instalação simples ou Instalação manual. Eu vou mostrar aqui para vocês somente a Instalação Simples, que é a mais rápida da gente fazer. Como que a gente vai fazer isso, então? Você vai escolher aqui a versão do seu Sublime. Aqui o meu é a versão 3. Então, você copia todo esse código. Então, Ctrl C. Você vai lá no Sublime. Vai aqui em V. Show Console. Ok. E aqui você vai apertar Ctrl Shift V. E aí vai colar tudo. Todo aquele código que você copiou. Vai colar aqui. Nessa linha. Vou apagar isso aqui. Ok. Uma vez colado aqui, você vai dar um Enter e ele vai instalar para você o package de Ctrl. Se você colocar somente Ctrl V, pode ser que dependendo da versão do seu Sublime, ele não vai colar todo o código. E aí vai dar problema na hora da instalação. Você não vai conseguir. Então, fique atento. Cole com Ctrl Shift V. Feito isso, você vai dar um Enter e vai instalar o package de Ctrl. Para você verificar se está instalado ou não, você vai vir aqui em Preferências, package de Ctrl. Tem essa opção aqui. Se tiver essa opção, significa que está instalado com sucesso. Quando você clicar nela, você vai ver todas as opções desse gerenciador de pacotes. Então, nesse vídeo, eu só vou mostrar essa parte mesmo da gente instalar o gerenciador de pacotes. Na próxima aula, a gente já vai começar a ver realmente as dicas na hora da escrita do nosso código. E que a gente pode otimizar aí e ter mais desempenho com o Sublime Text. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.